E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tudo maravilhoso No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, vou ensinar como comprar a moedinha SafeMoon Amanhã será o lançamento da Wallet da SafeMoon E tá dando muito o que falar aí, viu, esse projeto pessoal Mas eu não estou aqui para lhe dar nenhum tipo de indicação de compra de moeda Eu só estou aqui apenas para ensinar você a comprar da forma segura e correta E vocês vão ver como é tranquilo e como é fácil Fica comigo até o final do vídeo para você entender Olha só, primeiro pessoal, vou entrar aqui na CoinMarketCap No site CoinMarketCap para a gente estar vendo aqui Onde a gente pode estar adquirindo esta moeda Tá aqui, SafeMoon, aqui ela é da Binance Smart Chain Tá, tudo bem Aqui pessoal, depois eu vou ensinar para vocês Que isso aqui vai servir para a gente fazer, adicionar na nossa carteira da MetaMask Para a gente estar mandando Vamos ver aqui, SafeMoon, SafeMoon, SafeMoon Vamos ver aqui onde a gente pode comprar Tá aqui pessoal, onde a gente pode adquirir a SafeMoon Então pessoal, o site que eu vou utilizar vai ser o GateYield Porque eu já tenho um cadastro nesse GateYield E eu acho muito tranquilo a GateYield para estar fazendo as compras de moeda Vou deixar o link na descrição da GateYield para você também estar comprando pela GateYield Basta seguir esse espaçozinho aqui que você vai conseguir comprar a sua SafeMoon Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui ó Na SafeMoon da GateYield aqui Para a gente estar fazendo aqui Se você não tem cadastro nessa corretora O link está na descrição Faça o cadastrozinho tranquilo, com seus dados, bonitinho É tranquilo essa corretora Tá, não foge muito da Binance não Funciona tudo da mesma forma Você chegou aqui na GateYield aqui ó pessoal Ó, aí você vem se inscrever Né, você vai clicar em se inscrever E você vai fazer o seu cadastrozinho aqui tranquilo, tá Eu já tenho cadastro, então eu vou só iniciar Então após você fazer seu cadastro, você vai iniciar Eu vou iniciar o meu aqui Com o meu e-mail que eu cadastrei Ok, vamos aqui ó Deixa eu ver se ainda lembra aqui Fazer o login aqui na corretora Vamos puxar aqui Olha, praticamente igual a Binance, né Olha aí Ok Aqui ó, GateYield, né Ele faz a pergunta qual o nome do site É esse aqui, né É esse Confirmar E agora eu vou receber um código no meu celular Que é esse aqui ó 5835 Então você precisa cadastrar o número de celular correto No momento do seu cadastro na corretora Pronto, já estou aqui Logado na GateYield Lembrando pessoal, corretora Como eu sempre digo Corretora só serve pra gente comprar moeda Nunca deixo em corretora moeda Eu só uso pra comprar Comprei e já mando pra carteira Então vamos lá pessoal Vou entrar aqui ó E aqui já vai ter a opção de depositar Tá O que a gente vai precisar fazer A gente tem que mandar dinheiro pra cá Agora pra gente tá comprando a SafeMoon Então eu vou clicar em depositar A SafeMoon Pessoal Como que compra a SafeMoon Aqui ó Nessa corretora É com o SDT Então eu vou aqui ó Escolher o SDT E aqui pessoal Eu vou escolher a rede da Tron Aqui é gratuito Na rede da Tron Tá aqui Eu não tinha nem visto Então eu vou escolher aqui Rede da Tron Então eu vou copiar aqui ó E agora pessoal Eu vou lá na Binance Vou entrar no site da Binance Já fiz o meu log tá Na Binance Agora vou entrar aqui na Binance Fiat and Spot Se você não tem cadastro na Binance Também tem vídeo aqui no canal Pra você tá vendo como que faz Pronto Eu entrei aqui na minha Binance Aqui pessoal É a parte dos meus saldos Tá Das moedas que eu tenho Olha aqui Eu tenho aqui Nano 1500 Tenho aqui o SDT Solana Ada Shiba Tenho aqui Ethereum Tenho o XRP Então pessoal Aqui é um resumo Tá E agora o que a gente vai fazer Eu vou entrar aqui na USDT Que eu tenho E vou clicar aqui ó Em Withdraw Que é o mesmo que SAC E aqui pessoal Olha só Vou colocar o endereço Esse endereço Que eu tenho aqui ó Que a gente copiou Vou aqui agora colar aqui ó Vou colar ele aqui Aqui ele já selecionou a rede da Tron né Automático Se não tiver você coloca Por favor Entre com o Enders Já entrei Tudo certo Tá aqui já Beleza E aqui ele tá perguntando Quanto que eu quero mandar Vou colocar 21 Porque Esse zoom aí Pode ser de taxa né Então eu vou mandar 21 dólares Lá Pra Gate Hill Pra eu comprar de Safe Moon Então vamos lá Withdraw Aí eu clico aqui em Continuar Aqui ele vai me pedir Os dois códigos Normal aqui da corretora Ela sempre pede isso É o código pro e-mail E o código Para o celular E venho aqui Colo Ctrl V E Submit Aqui Completo Então pessoal O primeiro passo Que é mandar Os USDT lá Pra Gate Hill Já foi feito Já fizemos O envio Tá Agora é só Aguardar Tá aqui ó Tá processando Não demora muito Tá Ela precisa de apenas Uma confirmação da rede Pra tá fazendo isso aí E Vamos lá pra Gate Hill Que já já vai cair lá E a gente já vai poder Comprar as nossas Safe Moon Então galera Olha aí ó Acabou de cair aqui ó Olha o saldo aqui Os 20 dólares Tá 20 dólares Que foi Eu fiz 21 né Uma transferência De 21 dólares E aqui caiu 20.35 É as taxazinhas Da rede né Então Então eu já tenho aqui Saldo pra comprar Safe Moon Agora como que eu compro Beleza Já tenho Agora eu vou clicar aqui ó Em negociar Negociação E Classic Aqui pessoal Vou clicar aqui É Se o seu tiver em inglês Pessoal Você vem aqui ó Aqui ó E aqui você escolhe Português E escolhe dólares Aqui tá Pra ficar desse jeito Igual tá o meu Então já cheguei aqui Agora ó Tá em BTC Eu vou escolher aqui ó Safe Ó Safe Moon Traço Usdt Pronto Já estou aqui Na moeda Certinho Prontinho Aqui já entrou Aqui já entrou Agora o que que a gente vai fazer Vou clicar aqui nessa setinha Vou marcar aqui 100% A preço Vou marcar aqui ó Deixa eu ver aqui as ordens Vou pegar uma mais em conta aqui De venda Que essa 31 33 Essa aqui ó Pronto E vou marcar aqui 100% E vou clicar aqui ó Compra E confirmar Pronto aqui Vamos aguardar Já foi criada a ordem aqui Vamos aguardar aqui Assim que ele pega 39 E ele vai Executar A minha ordem Eu creio que já executou Que sumiu aqui Então deixa eu ver aqui É executou Já comprou Já Fez a nossa compra Agora vamos aqui Em um wallet Wallet E conta spot Vamos ver o nosso saldo Olha aqui pessoal Agora eu tenho isso aqui De safe moon Já tenho este saldo Em safe moon Muito legal né pessoal Então é assim que você compra Suas safe moon Eu espero ter ajudado vocês Se ainda resta dúvida Pode deixar uma pergunta aí Um forte abraço Fique com Deus E tchau tchau E tchau E tchau E tchau